O reconhecimento e execução de sentenças e de laudos arbitrais solicitado pelas autoridades jurisdicionais poderá tramitar-se por via de cartas rogatórias e transmitir-se por intermédio da autoridade central, ou por via diplomática ou consular, em conformidade com o direito interno. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 19. O reconhecimento e execução de sentenças e de laudos arbitrais solicitado pelas autoridades jurisdicionais poderá tramitar-se por via de cartas rogatórias e transmitir-se por intermédio da autoridade central, ou por via diplomática ou consular, em conformidade com o direito interno.